A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro. E hoje, amigos ouvintes e internautas, nós vamos estudar, dar continuidade ao capítulo 18 da obra A Gênese, Os tempos são chegados e o sub-item é Sinais dos Tempos. Nós vamos iniciar o nosso estudo aqui de hoje a partir do item 3. E é interessante que Kardec, nesses primeiros itens aqui, no 1, no 2 e no 3, ele começa de uma forma, é como a introduzir um preâmbulo desse tema para nós, trazendo aqui, dando uma ideia de Deus e dos seus atributos. E ele faz esse, ele usa essa estrutura justamente para depois, a partir do momento que ele iniciar, introduzir, efetivamente, o, introduzir aquilo que ele pretende para esse capítulo, ele nos dá essa abertura, né, como uma forma de preparação para a ideia principal desse capítulo. Então, aqui no item 3, ele começa dizendo o seguinte, Pelo fato de o movimento progressivo da humanidade ser inevitável, porque ele está na natureza, não se segue que Deus lhe seja indiferente, e que depois de ter estabelecido leis, tenha-se recolhido a inação, deixando as coisas caminharem por si mesmos. Então, vamos já parar aqui nesse item, que ele já nos traz bastante material para as nossas reflexões. Então, Kardec, ele começa afirmando que o progresso é uma lei inexorável da humanidade, ou seja, tudo está em constante progresso. E ele afirma, porque esse movimento progressivo é da natureza, está na natureza. Então, as leis naturais, as leis de Deus, elas são leis que nos impulsionam ao nosso progresso. E que progresso é esse? É o nosso progresso intelectual e moral. À medida que vamos progredindo intelectualmente, via de regra, o ponto de vista moral também vai tendo o seu avanço, o seu crescimento. Mas, via de regra, esse crescimento se dá inicialmente do ponto de vista intelectual. Então, à medida que a sociedade vai avançando intelectualmente, ela começa também a colher os frutos do progresso moral, das questões morais atinentes à nossa sociedade. Mas, Kardec deixa isso bem claro. Isso é algo que é da natureza. Nós não temos como fugir a esse progresso moral e intelectual. É da lei, é de Deus, é algo que está gravado na nossa consciência. É algo que nós podemos até retardar, de alguma forma. Esse retardo é obstruir esse caminho, demorar mais um pouco. Mas, todos nós vamos evoluir moralmente e intelectualmente. Cada um de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Então, aquele que se volta para isso, é óbvio que ele vai conseguir de uma forma mais rápida do que outros. Então, Kardec já afirma, isso é da natureza. E, muitas vezes, nós nos perguntamos onde está Deus quando algo muito grave acontece. Quando, em determinado momento da nossa sociedade, ou de uma forma coletiva, ou até individualmente mesmo, acontecem sinais que, de alguma maneira, dão uma falsa impressão de que a sociedade não estaria evoluindo. Então, pode ser um ato qualquer, um sinal de uma mazela da nossa sociedade, que nos leva a essa falsa impressão. Mas, é preciso que a gente tenha uma compreensão mais aprofundada. ter a ideia correta de onde nós estamos, quem nós somos. E, quando nós dizemos isso, onde nós estamos, qual o planeta que nós estamos inseridos? Planeta Terra, isso eu já sei. Mas, esse planeta? Esse planeta já é um planeta em que vai abrigar os espíritos já evoluídos? Qual é a condição desse nosso planeta e qual é a condição dos espíritos que aqui se encontram? E, os benfeitores espirituais, em O Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, e o meu reino não é deste mundo, nos informam que, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Planeta escola, planeta hospital, planeta prisão. Ele até coloca, Kardec até coloca dessa maneira para nós, e a gente, muitas vezes, até se ressente dessa fala, mas, é o, digamos assim, o local, geograficamente, em que nós estamos inseridos, que tem essas características, essas condições. Então, aqui, ainda estão reencarnando, e nos colocamos, nesse, nesse contexto, como espíritos necessitados, da cura espiritual, quando fala de um hospital, precisamos, nos curar de alguma coisa. Quando ele fala, que somos uma escola, é que precisamos, aprender alguma coisa. e quando ele fala, dessa prisão, é que ainda estamos presos, a questões, muito materiais, aos vícios, às paixões, aquele comportamento, ainda, desviado. Então, essa noção, ainda que preliminar, esse conhecimento, faz que a gente, tenha noção, de que, nesse país, que nós estamos inseridos, nesse mundo, de provas e expiações, em que, abriga, espíritos, numa escala, que ainda, estão no aprendizado, que ainda, não desenvolveram, as suas potências, a sua moralidade, a sua intelectualidade, então, esse país, que, esse mundo, que nós estamos inseridos, e os espíritos, que aqui, habitam, são espíritos, que ainda tem necessidades, de provas e expiações, de aprender, e de reparar, equívocos, do passado, provas, para que ele possa aprender, expiações, para que ele possa reparar, equívocos, que tenha cometido, no passado, e, nesse contexto, acontecerão, coisas, fatos, que serão desagradáveis, às nossas sensações, aos nossos sentimentos, que, muitas vezes, pode nos levar, à revolta, ao desânimo, ao ódio, ao desejo de vingança, então, são sentimentos, que, nós vamos ter que trabalhar, para não deixar, que eles, nos dominem, que nos causem, a revolta, a rebeldia, e, quando, essa, revolta, quando, esses sentimentos, menos nobres, se apossam, de nós, é, essa, é esse, questionamento, que, nós fazemos, em relação, a Deus, onde está, Deus, que, não, impediu isso, onde, está, Deus, que, me, abandonou, nesse momento, dessa prova, difícil, onde, está, Deus, que, permitiu, que, isso, acontecesse, então, essas, reflexões, quando, nós, fazemos, sem o conhecimento, do que, é, Deus, elas, realmente, vão nos levar, a, dúvidas, muito sérias, em relação, à existência, de Deus, então, Kardec, ele, vem trazendo, aqui, nesse preâmbulo, ele, vem nos relembrando, dos atributos, de Deus, então, ele, começa, nesse item, sinais dos tempos, os tempos, são chegados, a nos relembrar, sobre, esses atributos, de Deus, tratados, lá, em um livro, dos espíritos, e, também, aqui, na própria Gênese, então, ele, continua, então, ele, vem falando, essa lei de progresso, é uma lei, inexorável, nós não temos como, ela, inevitável, porque é da natureza, então, ele, começa, a nos dar, nos relembrar, dessas informações, para nos deixar, para depois, sim, ele, entrar, propriamente, no âmago, do texto, da proposta, que ele tem, em Pescele Capela, era esse capítulo, então, ele, continua, aqui, no item 3, suas leis, são eternas, e imutáveis, sem dúvida, mas, porque, a sua própria vontade, é eterna, e constante, e, porque, o seu pensamento, anima, todas as coisas, sem interrupção, seu pensamento, que penetra tudo, é a força inteligente, e permanente, que mantém, tudo, na harmonia, se esse pensamento, deixasse de atuar, um só instante, o universo, seria como um relógio, sem um pêndulo, regulador, assim, Deus, vela incessantemente, pela execução, das suas leis, e os espíritos, que povoam o espaço, são os seus ministros, encarregados, dos pormenores, segundo as atribuições, que correspondem, ao seu grau, de adiantamento, mas, amigos, ouvintes, nós, estamos fazendo, o estudo da obra, Gênesis, capítulo 18, os tempos, são chegados, sinais dos tempos, e tem três, comigo, André Monteiro, então, ouvinte, internauta, vejam bem, Kardec, ele vem, nos preparando, nos relembrando, do que é Deus, dos seus atributos, para a gente, poder entender, esse capítulo, e a proposta, que Kardec, tem, para nos orientar, então, ele vem, colocando, suas leis, são eternas, e mutáveis, ele, ele não, deixa, que as coisas, caminhem, por si mesmas, sem dúvida, mas, porque, a sua própria vontade, é eterna, e constante, e porque, o seu pensamento, anima, todas as coisas, sem interrupção, então, ou seja, leis, eternas, e mutáveis, as leis de Deus, elas, são, imutáveis, e são, eternas, é diferente, por exemplo, da nossa programação, espiritual, que não necessariamente, ela, vai ser, imutável, vai ter coisas, na nossa reencarnação, na nossa programação, que a gente, vai poder modificar, mas, as leis, principais, da natureza, essas leis, que nós, divinas, e naturais, essas leis, a quais, nós, estamos, submetidos, e que estão, gravadas, na nossa consciência, conforme, os benfeitores, nos, afiançam, em o livro, dos espíritos, elas, são leis, eternas, imutáveis, então, não há, como, a gente, entender, ou pensar, que, tudo, que está, com, que, nem tudo, né, mas, algo, que esteja acontecendo, nesse momento, não seja, de conhecimento, de Deus, e, porque, ele, essa, essa, digamos, essa, ciência, de tudo, quando, Kardec, diz aqui, seu pensamento, que penetra, tudo, é a força, inteligente, permanente, que mantém, tudo, na harmonia, nos, os, os, explicam, e, nos, auxiliam, nesse, entendimento, em que, o pensamento, de Deus, ele, é, ininterrupto, ele, está, em, constante, atividade, em, constante, interação, com, tudo, que foi a sua criação, a sua obra e isso pode se dar de várias formas, uma delas que nós podemos entender é através do fluido cósmico universal que é aquela matéria-prima da qual Deus se utilizou, digamos assim, para criar, para povoar o nosso universo. Então, em tudo que a gente possa imaginar tem a partícula divina, através da exteriorização do seu pensamento. Em nós tem Deus, nas matérias também tem a partícula divina, naquela pessoa que está fazendo o bem tem a partícula divina, naquela pessoa que também está fazendo o mal também tem a partícula divina. Então, essa é a forma desse controle, é como se ele tivesse colocado, digamos assim, um rastreador em nós, mas não para nos controlar, não para nos, digamos assim, de uma forma robótica ou maquinal, nos direcionar, nos dirigir, não para nos manter em constante ligação com ele, para nos manter nessa atividade incessante com ele. Nós podemos interagir com Deus, é que ainda nos falta essa certeza, essa fé, essa confiança, para que a gente possa, através do nosso pensamento, também nos comunicarmos com ele. Então, Kardec traz aqui que essas leis são imutáveis, a vontade dele é eterna e constante, e o seu pensamento anima todas as coisas ininterruptamente. E esse pensamento em tudo penetra, sendo força inteligente que mantém tudo em harmonia. Então, aquilo que a gente pensa que está em desarmonia, quando a gente vê algo que traz, de alguma forma, um torpor aos nossos corações, que nos, digamos assim, causa aquele mal-estar, aquele desgosto, seja um desastre natural, derivado da própria natureza, tendo como causa a própria natureza, seja um desastre ocasionado pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia do homem, nós temos que entender que tudo isso, de alguma maneira, está acontecendo, entendendo que Deus teve ciência disso, e que ele permitiu que isso acontecesse. Porque, como falamos no início, vivemos ainda em um mundo de provas e expiações, um mundo em que, infelizmente, o mal ainda tem uma predominância sobre o bem, mas que estamos aí nessa caminhada para inverter essa questão. E não vamos ter ainda muita maldade acontecendo. E tem muita coisa boa também, obviamente, mas o que choca mais aos nossos olhos é essa maldade. Então, tudo isso que acontece é uma perfeita engrenagem, e que Deus é esse controlador dessas questões. Elas não acontecem, digamos assim, por uma ação direta de Deus, e pela vontade de Deus que isso acontecesse. Mas, acontece, Deus permite que isso aconteça, ainda pelas nossas infantilidades, digamos assim, espirituais. E é interessante que, muitas vezes, nós acusamos Deus de ser imprudente. Naquilo que acontece, digamos assim, por uma falha humana, alguém que deveria ter feito, tomado um cuidado, ou um controle, e não faz, ou, digamos assim, fez aquilo de uma forma errada, porque não tinha competência para fazer. E, muitas vezes, nós temos essas questões atribuídas a Deus, que é a imperícia, a negligência e a imprudência. A negligência, quando você deveria fazer alguma coisa para evitar um prejuízo, e você não faz. Isso é uma característica, pode ser do comportamento humano, mas não do comportamento divino. Jamais Deus vai deixar, jamais Deus vai acontecer alguma coisa em que Deus deveria ter tomado uma providência e não o fez. Isso não tem como acontecer. E, muitas vezes, a gente, né, Deus esqueceu de mim. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que Deus é negligente? Isso é um fato contrário aos seus atributos. De suprema inteligência, suprema bondade, soberanamente bom e justo, né, suprema inteligência e soberanamente bom e justo. Então, a negligência é algo que é contrário a esse atributo divino. A imperícia, também, é outro fato que é natural da característica humana, mas que não se coaduna com a divindade. Deus não tem condição, Deus erra, então, porque ele não tem condição de fazer alguma coisa que ele se propôs a fazer? Será que ele fez a criação com erros, com falhas? Isso pode acontecer com o homem, pode acontecer com alguma coisa que o homem construa ou produza, um aparelho, uma obra, uma construção. Ele pode cometer um erro ali naquela construção. Isso é da natureza humana, mas nunca da natureza divina, porque, mais uma vez, suprema inteligência, soberanamente bom e justo, ou seja, não pode haver a possibilidade de nós pensarmos que Deus falhou, fez um projeto errado. Então, a imperícia, a negligência, e temos agora a imprudência. Será que Deus também seria imprudente? Faz algo assim de forma atabalhoada? Um motorista, por exemplo, que excede o limite de uma velocidade, que não usa o cinto de segurança, ele é considerado um motorista imprudente, porque ele está dirigindo, ele está conduzindo aquele veículo ali de uma forma imprudente, sem se ater às regras, às leis de trânsito, às leis que regem a nossa sociedade. Então, podemos imaginar que Deus cria leis e ele mesmo não segue essas leis? Agiria com imprudência divina? Então, essas características que são naturalmente humanas não se aplicam a Deus. Mas nessa rebeldia que nós temos, nessa falta dessa compreensão que nós temos do que é Deus, ela nos leva a crer que as mesmas falhas, os mesmos equívocos que um homem ainda é imperfeito, ainda não totalmente evoluído intelectualmente e moralmente, possa ser atribuída a Deus. Nós, ao nos assemelharmos a Deus, nós não podemos inverter a situação. que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, mas nós não podemos inverter isso. A nossa semelhança, a nossa, digamos assim, característica, a nossa evolução é uma. Não é a esse nível de semelhança que nós, que os textos sagrados se referiam para essa comparação divina. A comparação não parte do homem para Deus, dessa semelhança. Ele não é semelhante a nós nesse comportamento ainda equivocado que nós temos, dos erros, das falhas, não. Porque a gente tem, por natureza, digamos assim, tentar ter uma visão mais humana de Deus, mais próxima de nós. E quando a gente faz essa aproximação, nós particularmente estamos refletindo em Deus aquilo que é do comportamento humano, que é do comportamento nosso, mas que não é de Deus. Então, o erro, o esquecimento, as falhas, digamos assim, essa imprudência, essa imperícia, essa negligência, pode ainda ser característica do homem, mas nunca de Deus. Nunca. Então, Kardec, ele finaliza aqui, na última frase. Assim, Deus vela incessantemente pela execução das suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros encarregados dos pormenores, segundo as atribuições que correspondem ao seu grau de adiantamento. Então, cada um de nós somos co-criadores. Deus nos outorga esse poder de colaborar e de construir as suas leis, de laborar diante das suas leis. Nós somos co-criadores, ajudamos na construção divina. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Emmanuel, ele nos diz justamente isso. Ele fala até sobre Deus, sobre Jesus. Jesus sendo esse arquiteto divino que recebeu de Deus a outorga com outros espíritos. Ele faz parte de um seleto grupo de espíritos, um grupo de espíritos muito evoluídos que criaram, construíram o planeta dando, digamos assim, continuidade ao pensamento e à vontade divina. Então, eles são os co-criadores, são esses espíritos que povoam o espaço, ministros, espíritos auxiliares de Deus nessa nossa ajuda para a nossa evolução. Então, esse nosso planeta, ele é vontade de Deus, construído por espíritos que são auxiliares de Deus, são prepostos de Deus, espíritos evoluidíssimos, que Jesus faz parte desse grupo e que nos auxilia nesse progresso de evolução. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale para comentar o céu-inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra O Céu e o Inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo e nós estamos já estudando, juntos temos estudado e vamos continuar a estudar o capítulo sexto desta vez, iniciando o capítulo sexto da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória, todas as questões relativas do ponto de vista espiritual, espírita, sobre os depoimentos dos criminosos arrependidos. Essa palavra arrependido, evidentemente, que nos remete a uma experiência que todos nós vivemos em diferenciados graus de intensidade, profundidade e extensão. Então, nós muitas vezes estamos dirigindo e no trânsito nós fazemos uma opção, vamos por aqui ou por ali porque há muito engarrafamento. Nós depois descobrimos que escolhemos uma opção menos feliz para o nosso propósito de fugir do engarrafamento. esse é um exemplo tão simples mas que às vezes também nos incomoda por termos feito uma opção inadequada naquele momento. Estamos arrependidos. Mas isso logo passa evidentemente. A questão se põe do ponto de vista da moralidade do evangelho da lei de Deus quando nós ferimos a lei de Deus e evidentemente nos arrependemos. isso pode acontecer enquanto nós estamos ainda assim no nosso dia a dia na presente encarnação nos arrependemos e corrigimos imediatamente ou em breve tempo aquele ato aquela opção aquela ação aquele pensamento que nós acabamos por julgar que foi inadequado da nossa parte. Do ponto de vista de agressões mais graves à lei de Deus como por exemplo o crime essas consequências porque a doutrina espírita é consequencialista ou seja tudo o que nós fazemos pensamos e dizemos tem consequências ainda que nós não nos demos conta disso até porque muitas vezes são sutilezas que nos escapam como tais em nossa percepção e nível evolutivo na presente encarnação. Kardec tratou da questão do arrependimento nem poderia ter sido diferente porque ele tocou os pontos mais cruciais da nossa vivência aqui na Terra para que nós possamos vencer as nossas dificuldades e avançarmos chegando então a felicidade que nós todos verbalizamos que desejamos. Kardec em O Livro dos Espíritos indagou dos Espíritos orientadores da humanidade sobre o arrependimento e nas perguntas 910 e subsequentes até a 1010 em O Livro dos Espíritos ele fez perguntas acerca dessa experiência importantíssima crucial que é o arrependimento que é uma passagem obrigatória para a nossa transição do erro para a reparação para a corrigenda. Kardec inicialmente perguntou a pergunta tomou o número 990 o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual no estado espiritual mas também pode ocorrer no estado corporal quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal acabamos de falar sobre isso porque muitas vezes nós não nos damos conta mas mesmo durante a encarnação nós acabamos reconhecendo que erramos como dissemos há consequências em tudo que fazemos dizemos e pensamos é exatamente o que Kardec pergunta na pergunta 991 aos espíritos superiores qual a consequência do arrependimento no estado espiritual isso porque nós vamos estudar o caso de um criminoso que se arrependeu no plano espiritual mas não no plano material então dizem os nossos orientadores espirituais desejar o arrependimento uma nova encarnação para se purificar essa é a consequência o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas é exatamente o quadro em que se encontra o primeiro perfil primeiro criminoso arrependido com o qual Kardec inaugura este capítulo sexto da segunda parte desta obra e que consequência produz o arrependimento no estado corporal que não é o caso do espírito que vamos estudar na inauguração deste capítulo sexto da segunda parte os espíritos superiores respondem fazer que já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição o homem pode sempre melhorar-se não há homem que só tem o instinto do mal e não na verdade são inaceitáveis ao arrependimento já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente aquele que na vida nesta vida só tem o instinto do mal terá noutra o do bem e é para isso que renasce muitas vezes pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta a diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros porque assim o querem aquele que só tem o instinto do bem já se purificou visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência então há espíritos que sem serem maus se conservam indiferentes à sua sorte Kardec indaga ainda dos espíritos superiores se haverá espíritos que sem serem maus se conservem indiferentes à sua sorte é a pergunta 995 de O Livro dos Espíritos e estes os orientadores da humanidade respondem a Kardec que há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam estão na expectativa mas nesse caso sofrem proporcionalmente devendo em tudo haver progresso neles o progresso se manifesta pela dor este não é o caso do padre Verger o espírito cujo perfil cuja trajetória está aqui no início deste capítulo sexto da segunda parte de O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e quem é o padre Verger padre Verger é o assassino do arcebispo de Paris Monsenhor Silvor em 3 de janeiro de 1857 quando ele saía da igreja de Saint-Étienne de Mont o jovem padre Verger fere mortalmente o Monsenhor Silvor condenado a morte é executado em 30 de janeiro de 1857 observemos aqui a rapidez da justiça francesa porque ele cometeu o crime no dia 3 de janeiro e foi executado no dia 30 de janeiro até então ou seja até o último instante padre Verger não manifestou qualquer sentimento de pesar de arrependimento ou de sensibilidade a execução por assassinato aqui é um caso bastante peculiar em função da condição de padre do padre Verger em função naturalmente dos elementos religiosos presentes no seu perfil ou seja e a crença em Deus e na vida futura isso não pesou nada na decisão no ato que cometeu o padre Verger é naturalmente uma questão da visão da igreja católica e do espiritismo nós já vimos que a visão do espiritismo é de que o padre ou qualquer outra criatura vai sempre ter oportunidades renovadas pela misericórdia de Deus para corrigir-se ao longo de encarnações a igreja católica já considera que apenas eternas que vai ser além de condenado na terra vai ser condenado também para a vida no plano espiritual padre Verger foi educado na igreja católica naturalmente nós não podemos deixar de considerar a presença desses elementos religiosos mas devemos no entanto considerar que esses conceitos essas regras da lei de Deus talvez não estivessem tão profundamente arraigadas e na sua vida íntima profundamente sediadas então nessas evocações foram duas a primeira delas logo no mesmo dia da execução no dia 30 de janeiro de 1857 do dia exato da sua execução que é um caso que não é comum mas vejamos aqui o que padre Verger disse à mesa mediúnica ele declarou que ainda estava preso ao corpo não liberto portanto do corpo e que tinha medo ele disse não estou morto não é? o que é também bastante comum à mesa mediúnica quando conversamos com os nossos irmãos desencarnados aqui existe ainda um mecanismo que a psicologia explica que é o da racionalização padre Verger não se arrepende assim diz ele fui levado pelo meu caráter que não podia tolerar humilhações nós aqui vamos lembrar que caráter não é justificativa para algum tipo de crime qualquer tipo de crime ou mesmo qualquer outra decisão ato palavra que cada um de nós venha a proferir ou realizar isto porque na verdade é o nosso dever lutarmos esforçarmos para nos melhorarmos aqui no caso disse o padre Verger racionalizando que ele na verdade estava com orgulho e humilhações porque ele declara as humilhações mas evidentemente em função do orgulho que habitava o seu íntimo ele vê seu corpo de um lado e a cabeça do outro o que também é comum da parte dos espíritos que são guilhotinados são condenados à morte de outra forma inclusive mas qual é a sensação que vive o padre Verger no plano espiritual ele diz que vive que sente tem a sensação de que vive no espaço entre a terra e o céu mas nós aqui vivemos entre dois momentos do nosso estudo eu nádio educou tuvalo e você amigo amiga ouvinte internauta estudando juntos aqui no programa Luz na Penumbra pela rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade o livro de Allan Kardec naturalmente o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo portanto o padre Verger diz que tinha a sensação de que vivia no espaço entre a terra e o céu ele quer retirar-se confessa que temia ver sua vítima ele quer se retirar da reunião de que participava porque foi evocado e ele diz exatamente que está nessa sensação de intermediária entre o espaço e a terra e o céu e por que queria ele retirar-se da reunião porque ele confessa que temia ver a sua vítima aqui a mesa mediúnica ele perguntado por que vos retirais se o visse a sua vítima no caso Monsenhor Ciburra muito me atemorizaria pelo receio de que me fizesse outro tanto nós vemos aqui que a memória emocional do padre Verger ainda guarda ali a lembrança de alguma coisa que lhe caiu muito mal vindo da parte de Monsenhor Ciburra então foi por isso exatamente porque ele sofria humilhações pelo menos foi o que ele disse pelo seu orgulho ferido por isso que ele assassinou o arcebispo mas então a mesa mediúnica é lhe dito mas nada tendes a temer uma vez que a vossa alma está separada do corpo mas nada tendes a temer uma vez que a vossa alma está separada do corpo renunciai a qualquer inquietação que não é razoável agora padre Verger responde que quereis acaso sois senhor das vossas impressões quanto a mim não sei onde estou estou doido na verdade ele diz aqui que essa é uma percepção é como ele se sente nós lembramos que a diferença conceitual entre sensação e percepção é de que a sensação é uma experiência própria do plano físico quando nós estamos no plano físico e a percepção é do espírito acontece que o nosso padre Verger aqui disse que ele ainda estava preso ao corpo lembra então por isso ele diz que tem a sensação porque a memória emocional dele ainda guarda isso ele acha que está vivendo a sensação que teria vivido ou que estaria vivendo no plano físico no corpo físico se ainda estivesse encarnado então ele diz não sei onde estou estou doido vou invocar toda a minha lucidez estou louco aqui nós vemos a questão da relação vejamos agora uma questão bastante interessante em que estão imbricadas a percepção a sensação e a memória de padre Verger quando ele diz que sente o frio como se uma faca estivesse prestes a decepar o pescoço aqui novamente a questão da sensação e a questão da memória emocional porque guardou isso como se estivesse vivendo no plano físico ele estava nervoso foi instado a realizar um esforço para ficar calmo ele então disse esforçai-vos por ser calmo e ele respondeu não posso porque estou louco esperai que vou invocar toda a minha lucidez se orasseis talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos intimido-me respondeu ele não me atrevo a orar nós vemos aqui a questão do religioso orai que grande é a misericórdia de Deus oraremos convosco e ele responde sim eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus compreendeis melhor agora a vossa situação e ele responde ela é tão extraordinária que ainda não posso apreendê-la porque o catolicismo não deu a ele como da doutrina espírita a compreensão do desdobramento dos fatos das nossas ações dos nossos pensamentos quando estamos encarnados então ele diz nós vemos aqui uma distância que há entre o cognitivo plano da razão e a ação do nosso aqui irmão que está sendo estudado por nós e nós agradecemos a Kardec trazermos isso para nós estudarmos ele diz que parece ver uma multidão de espíritos à sua volta esses espíritos falam a ele mas ele não os compreende ele diz que ainda não pode apreender a própria situação por quê? porque em primeiro lugar ele não tem as informações já sediadas lá na sua profundidade íntima e na sua razão nos seus raciocínios e também porque ele está desencarnado apenas algumas horas porque ele foi executado e no mesmo dia foi evocado a mesa mediúnica naturalmente portanto no mesmo dia e ele ainda está sofrendo essa perturbação que é natural no entanto está absolutamente lúcido com alguns resvalos e falta de memória do plano espiritual do plano material para o plano espiritual porque isso está no nível tal da nossa compreensão e tem a questão da vítima a esse propósito relata-nos a nossa querida dona Ivone Pereira que gostamos de chamar particularmente gosto de chamar como a grande dama do Brasil espírita em sua obra devassando o invisível ela relata as sutilezas desses movimentos do espírito no plano espiritual ela diz o remorso o pavor do desconhecido o terror à justiça divina agravaram-lhe a situação mental referindo-se a um criminoso estabeleceu-se a confusão e ele se reputou vítima de um pesadelo em verdade o seu espírito não permaneceu no fundo do poço durante dois séculos que foi o que o espírito relatou o que se passava era a impressão mental provocando as sensações intensas do perispírito ensina-nos dona Ivone Pereira o que se passava era a impressão mental provocando as sensações intensas do perispírito o fenômeno da repercussão na mente do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne morte violenta e dolorosa por excelência sob todos os aspectos dona Ivone lembra ainda o papel que exerce a consciência culpada de um crime da parte do psiquismo daquele que o provocou portanto do criminoso trazendo o remorso e isso deu um resultado no caso que ela relata ser o fato insculpido na mente mas é da lei que acontece isso com todos nós traumatizado o perispírito pelo acervo de sensações violentas e continua as expressões e as sensações são vigorosamente mais intensas nos desencarnados do que nas criaturas humanas assim sendo assim sendo um choque violento o ódio inveterado espécie de traumatismo mental sentimental a vingança e até o amor desordenado operam tais fenômenos e o seu mecanismo será sediado no poder natural da mente na vontade imperiosa que agiu à revelia da própria consciência na inferioridade dos sentimentos pois tudo isso resulta do acervo de paixões incontroláveis mas aqui no caso de padre Verger vemos essas questões presentes no seu quadro ele está com o poder natural da mente aí funcionando naturalmente mas a vontade imperiosa que agiu à revelia da própria consciência porque como padre ele certamente sabia que não podia matar ninguém na inferioridade dos sentimentos porque tinha orgulho aí nós já vimos essa questão da participação do orgulho porque ele resolveu se deixar tocar pelas humilhações assim ele classificou o que Monsenhor Sibur teria feito a ele e por tudo isso diz-nos Dona Ivone Pereira isso tudo resulta do acervo de paixões incontroláveis que no caso de padre Verger foi o orgulho a humilhação que ele assim classificou e feriu o seu orgulho talvez a sua vaidade e no seu egoísmo ele resolveu que isso era a coisa mais importante do que continuar vivo o Monsenhor Sibur e é nesse momento que nós sabemos aqui que o nosso o nosso psiquismo está presente em todas essas questões e nós estamos diante dessas questões que há mecanismos que nós estamos longe de entender ou que demoramos a entender porque nós ainda nos achamos longe de compreender a intensidade das sensações e das impressões de um desencarnado isso já é difícil para nós enquanto encarnados também assim como do seu poder mental nós continuamos com este estudo muito rico para nós sobretudo dos mecanismos mentais que nos regem e nós continuamos no nosso próximo encontro aqui no programa Luz na Penumbra pela rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade estudando o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre e abençoe todos os nossos irmãos que cometeram crimes e que estão portanto sendo neste instante objeto do nosso carinho do nosso amor sob a égide do amor de Deus e de Maria e de Jesus que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra Luz na Penumbra